Uma história que não quer mudar. Há vários anos, existe um pedido na Prefeitura de Teresina para a construção do novo mercado do Renascença II, Zona Sudeste. Mas até agora, só promessa. Um cenário que causa indignação de todos que, de alguma forma, têm contato com esses estabelecimentos. De um lado, comerciantes e feirantes. Do outro, cerca de 10 moradores de rua que usam as dependências internas que não são ocupadas de forma adequada. Aqui, o mau cheiro é constante. O esgoto corre por baixo das barracas. São registrados também restos de carnes no chão. E o lixo parece tomar conta do lugar. A alguns metros dessa venda de carnes, existe o local onde os moradores se abrigam e consomem álcool e drogas. Para piorar, eles urinam e defecam na mesma área, onde conseguem dormir sob efeito de entorpecentes. Os feirantes não aguentam mais tanto descaso. Eu queria que a autoridade viesse aqui olhar o mercado, ver se podia fazer alguma coisa, ou derrubar, ou fazer outra. Eles moram dentro do galpão, lá eles... Ah, faz tudo, faz tudo. Somem drogas. Droga, algo. Muito. Esta é uma mistura que não está dando certo. É uma questão de saúde pública. A partir de agora, vocês vão conhecer a história de cada morador de rua que estão aqui há vários anos. Este é Antônio José de Souza, que viu de perto quando assassinaram o colega dele, Jesuelton Chaves, nesse final de semana. Ele nos mostra como faz os dependentes do crack em um dos boxes. E ainda, as marcas da violência estão por todo o corpo dele. Ele nos leva até o irmão dele, que também se abriga no mesmo local. Eu moro aqui, quanto tempo, no mercado do Renascença? Há quatro anos já. Há quatro anos aqui? Há quatro anos. Você chegou depois, é isso? Uhum, eu cheguei depois. Então, vocês são dois irmãos. Dois irmãos. De barras, é isso? É, barra e mato, irmão. Para a surpresa da nossa equipe, mais dois irmãos estão nessa mesma situação de dependência do álcool. Vocês são irmãos? Uhum. O senhor é o irmão mais velho dele, é isso? Estou. E há quanto tempo o senhor está aqui já no mercado do Renascença? Eu nem lembro o tanto tempo que eu... Muito tempo? Ah, faz muito tempo. Ele veio depois, é isso? Esse aqui foi. É o senhor Ficassouro. É o Cassouro. Mas, no entanto, os depoimentos não param por aí. Estou com seis anos com o Jô do Cormilho aqui, ó. São quantos mesmo, ao todo? São todos? São eu, o Tonho, o Geraldo e era o Josué. Mas ao todo? Ao todo. Ao todo era os seis. E aí, a senhora também está aqui com ele? Não, eu gosto de ficar aqui, meu amigo. Eu gosto de brincar aqui, ó. É por causa do vício. Do álcool? Uhum. É por causa do vício. Obrigado.